O José também está comigo hoje aqui ao vivo, Orvino Coelho, gentilmente aceitou o nosso convite para falar um pouco também dos efeitos da chuva e de boas notícias que vêm para tentar ajudar ou ao menos amenizar a situação financeira dessas famílias diretamente atingidas. Prefeito, obrigado pela presença aqui. Dá para contar então entre seis e oito bairros no mínimo atingidos diretamente, né? Com certeza, especialmente a nossa região sul, que ela é uma região muito baixa, Forquilinhas, o Benjamin, o Flor de Nápoles, o Jardim Pinheiros, que já está abaixo do nível do mar. Consequentemente, com o volume de água que deu, virou um clima de guerra. A gente tem que agradecer a população, pedir desculpa, porque na verdade é um fenômeno natural e se você olhar, todos os 22 municípios foram atingidos. Você pega São Bonifácio, você pega Santo Amaro, você pega Antônio Carlos, São Pedro, Angelina. A população é unânime afirmar que é a maior enchente que deu e, consequentemente, nós não poderíamos ser diferente. A gente tem que procurar trabalhar para minimizar a beira-rio. É uma solução, não vou dizer que vai resolver, não vou ter a irresponsabilidade de dizer que vai resolver, mas a água precisa correr. E com o volume nós tivemos em torno de mil pessoas em dois abrigos, no Marcília e no Laurita. Tivemos que deslocar o pessoal do Forquilhão, porque a água bateu, começou aquela das nove à meia-noite, a gente já socau a água pela cintura. E tem muitas famílias, continuamos com o abrigo aberto ali no Forquilhão para atender as famílias. É o que nós podemos fazer minimamente. Foi recolhido na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda. Toneladas e toneladas. Quase duas mil toneladas. Duas mil toneladas. Quero agradecer aqui aos funcionários da prefeitura, no geral, que não mediram esforço, comitê de crise. Deve gente lá que passou três, quase quatro noites sem dormir, no intuito de atender a nossa população. Quero louvar aqui e agradecer imensamente toda a equipe da prefeitura, que não mediu esforço, a equipe de crise. Enfim, quem andou por lá parecia um clima de guerra. E agora é recomeçar, tomar todas as medidas possíveis, como o IPTU, não é justo que pague, ajudar naquilo que for possível e preciso. Tivemos pari-passo, é o mínimo que a gente pode fazer, mas fica muito difícil para o livro de... E cautela de vocês também com áreas de encostas, né? Tinha muitas famílias naquela encosta da Avenida das Torres, elas foram tiradas por conta da insegurança, porque o solo estava encharcado, né? Ele ia descer e, às vezes, a gente tenta tomar a medida lá no começo, que deve ser. Eu acho que cuidar das pessoas é você se precaver, não deixar acontecer. Eu não tenho vergonha de dizer que é indigno o cidadão erguer um barraco no meio da mata, com a Rolando. Nós tentamos no ano de 2021, se a Justiça, se o Tribunal de Justiça não tivesse nos atrapalhado, o problema era menor. Então, tudo ajuda nessa hora. E também correu pacificamente, tiramos. E tem mais gente que está lá, que agora já está querendo sair por livre vontade, porque vê o problema. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para minimizar isso. Correu também tudo bem. A polícia militar, a equipe de crise, a Secretaria de Segurança, a Defesa Civil, a Assistência. E estamos fazendo tudo para minimizar e ajudar os atingidos, os desalojados, da melhor maneira que a gente possa fazer. A estratégia do IPTU é uma delas, né? Quem foi diretamente atingido vai ter isenção total. Tem os critérios, já prometi à população lá em Loco, que vou facilitar, vou colocar um polo o mais perto possível. Então, gostaria de ressaltar aqui que os carnês só saem em janeiro, lá por fevereiro. Não tenho pressa, porque o prazo de pedir a isenção é até 31 de julho. Então, não tenho pressa que a gente vai chegar lá. Vamos dar as devidas informações do que precisa, facilitar ao máximo, porque não tem condições. E é um pessoal de uma dignidade. São loteamentos antigos, mas de trabalhadores, de pessoas que perderam tudo, mas eles têm até vergonha de pedir ajuda. Mas não tenho, porque o poder público tem que ajudar as pessoas, é obrigação, é a missão. Quem se predispõe a fazer isso tem que ter essa disponibilidade de tempo e atender. Mas eu já vi bastante enchente no meu tempo de vereador lá, mas desse tamanho não tinha visto nenhuma. Uma situação que emociona a todos nós, porque muita gente, de fato, perdeu absolutamente tudo. E não à toa, a sociedade catarinense se une mais uma vez na tentativa de abraçar de forma solidária essas pessoas que estão precisando de tudo que é necessário. Inclusive, o mínimo de higiene, objetos para limpeza, colchões, a própria água potável que vai ser distribuída. E vocês numa logística muito grande disso também, né, Pedro? Está centralizado no CAT, a equipe da assistência social, com o apoio das demais secretarias, estão passando nos bairros, levando kit de limpeza, levando cesta básica. Tenho um pouquinho de paciência. Eu sei que é fácil a gente pedir paciência para quem está numa dificuldade grande, mas tenho um pouquinho de paciência que nós vamos chegar lá. Quero agradecer também a solidariedade dos empresários, dos comerciantes josefenses, que não estão medindo esforço. E eu sempre penso que, se cada um fizer um pouquinho, fica menos difícil, porque fácil não é polícia. E agradeço a RIC pela cobertura que tem feito. Isso é muito importante, pela disponibilidade, pela solidariedade também, os veículos de comunicação. E, felizmente, não houve perda de vidas, mas a perda material foi bastante intensa. Justamente por esse ponto, o ministro da Cidadania estava aqui, disse que estão abrindo o maior número possível de canais para que os municípios possam acessar recursos. Vocês já estão em curso nesse sentido para tentar trazer mais dinheiro, para mobilizar? Sim, precisamos, até porque o poder público, hoje, nos dias atuais, tem uma carga de responsabilidade que, ao longo do tempo, você vai só passando para os municípios sem, no entanto, repassar os recursos. É necessário, precisa, tem uma equipe. Nós temos a infraestrutura. Felizmente, a gente tem um secretário que conhece, nasceu ali, conhece a região como ninguém, que é o Pedro Paulo, a segurança, a Andréia, a assistência com a Rita, a Sandra, que é a primeira-dama, juntamente com a ex-primeira-dama, a Rose, estão lá, tem sido incansável, lá no CATE. Então, somando esses esforços, isso anima a gente e nos dá certeza de que, com um pouquinho de paciência e tempo, a gente vai chegar em todos e minimizar a situação, pelo menos daqueles que mais precisam. Convicção de que, juntos, vamos superar essa história. Obrigado, prefeito, pela vinda aqui. Força lá, continue firme, vamos virar essa página. Eu tenho certeza que esse exercício de solidariedade em toda Santa Catarina, que abraça os nossos corações, juntos a gente vai conseguir vencer mais essa. Com certeza, para que a gente possa ter, pelo menos, um santo e abençoado Natal, eu estou vendo aqui a árvore de Natal, e que a gente possa passar o Natal em paz e tenha um 2023 ainda muito melhor. Sem dúvida, obrigado, prefeito, obrigado. Força lá. E conte com a gente por aqui.